Olá, eu sou Silvia Zampar da Doce Lembrança e Companhia e nesse vídeo nós vamos fazer um bordado sobre felpa. Vem comigo! Felpa, gente, é esse... toalha, atualhados, isso é uma felpa. Algumas toalhas não possuem aquela faixa pra gente bordar na máquina. Então, se a gente borda, a agulhinha vai fazer o bordado e o próprio pelinho, né, a própria laçada vai esconder o bordado. Quanto mais fino, pior é esconde todo o texto, esconde contorno. Então, existe uma técnica que a gente utiliza. A gente, eu vou pegar aqui atrás, utiliza pra isso a entretela, na verdade, é um filme, é um plástico, ele é chamado de termossolúvel. Mas a gente não pode usar o hidrossolúvel? Eu ouvi dizer de usar o hidro. Penso o seguinte, o hidrossolúvel, quando derrete, tá aparecendo aqui em cima o card, que eu já falei sobre as entretelas. Agora, na minha loja, a gente vende todas as entretelas. Pra você ter acesso à loja, o link tá na descrição do vídeo. A termossolúvel, quando ela derrete, ela vira uma goma. Eu tenho aqui no canal, que eu mostrei até que vira essa goma. Eu fiz o vídeo de... Richelieu, tá? Então, lá, eu mostro claramente como a gente derrete e ela vira uma gominha. Link do vídeo apareceu aqui em cima também, no card. Imagina essa goma grudando nos pelinhos da sua toalha. Você estraga a sua toalha. Você vai fazer o que com aquele monte de coisa que derreteu? A termossolúvel, além de você destacar ela facilmente das beiradinhas, a parte que fica no meio, você... Porque no meio de letras, tudo você não conseguiria. Você aproxima o ferro e ela derrete. Você não precisa passar, porque senão você estraga até a sua linha. Ela derrete sem estragar o seu bordado. Sem estragar o seu ferro. Porque tem gente que usa plástico, o plástico começa a grudar tudo no seu ferro. Vamos para a parte prática do bordado, então? Essa toalha aqui, como vocês podem ver, não tem a faixa para bordado eletrônico e pintura. Então, eu vou bordar em cima da felpa. Eu marquei o meio antes de colocar no bastidor. Tá? Posicionei com o gabarito. Coloquei no meio. Tá? A gente... Então, eu já posicionei tudo. Agora eu posso tirar esse alfinete. Vamos lá, vamos cortar um pedaço. Se eu ver, por que você não colocou o plástico? Que não é um plástico, né? O filme. Já não colocou embaixo do bastidor? Gente, porque a gente economiza. Não precisa pegar um pedação. E a gente economiza um pouco. Apesar que essa entretela é bem maneiro o preço. E eu tô vendendo muito bem. Mas a minha queridinha ainda é a hidrossolúvel para fazer os vazados. Vamos lá. Eu vou posicionar... Ah, deixa eu tirar os alfinetes daqui de baixo. Que eu tava marcando o centro. E agora eu vou prender com alfinetes essa entretela. Coloquei os alfinetes bem na beirada. Estão fora da minha área de bordado. Tá? Ai, mas meu... Eu não consigo deixar o plástico bem esticadinho. Gente, esse plástico vai ser retirado. Ele é removível a quente. Termo solúvel. Solúvel. Vou encaixar meu bastidor. E vamos lá. Vamos começar nosso bordado. Se a Gabi depois puder dar um zoom. Pra mostrar que a felpa... Como eu tenho plástico, a felpa fica achatada. E não atrapalha na beirada do bordado. Ah, eu não filmo mais de perto. Conforme a gente explicou, tá vendo? Fica achatadinha. Não tem nenhum pelinho das beiradas subindo pra cima do bordado. O bordado ele fica todinho bem assaltado. Ó, tem até essa costurinha da beirada que dá um charmezinho nessa matriz. Lembrando que a matriz que eu utilizo no vídeo, você encontra pra baixar na descrição do vídeo. A gente volta, né? O bordado vem bem demorado. Então a gente volta no final. Ó, a gente já tá no final do bordado. Voltamos só pra mostrar, né? Que não tem nada da felpa vazando por cima do bordado. A gente vai mostrar em mais detalhes depois. É. Pra ele acabar, né? Eu vou remover, né? Depois que eu fizer a limpeza do filme. Que é termo solúvel. Ah, mostra. Vamos mostrar pra fazer isso. Tirando. Tá. Ah, duas coisas só pra aproveitar, gente. Bordado sobre felpa. Mesmo com a entretela hidrossolúvel, não é recomendável você escolher uma matriz muito vazada, como um ripled. Se você não sabe o que é ripled, tá aparecendo aqui em cima o card, tá? Dos pontos de bordado. E nem letra muito fina. Gente, não há letra fina que suporte a felpa, né? Não ser escondida pela felpa. Bom, tô tirando os alfinetes. Deixa eu achar o meu gatinho. Vai tirar os alfinetes e a gente já mostra como é que remove a entretela, é isso? Isso. Tá bom. Tô terminando de limpar as linhas do verso do bordado. Se você não sabe limpar o bordado, tá aparecendo o card aqui em cima que a gente fez. Eu não precisei remover a entretela, porque a função da entretela, gente, rasgável, é dar suporte a tecidos, ficar mais encorpados os tecidos que são molinhos. A toalha, no caso, como eu uso toalhas melhores, eu tenho pra vender as com faixa de bordado. Não precisa colocar a entretela. Não precisa. Bom, tá dando pra ver o brilhinho do filme? Uhum, tá sim. Bom, agora a gente puxa, né? Até onde a gente consegue tirar. A gente vai puxando todo esse plastiquinho, esse filme. A gente chama isso de filme e não de plastiquinho. Campanha, se seu nome é Sueli e você é de Jundiaí e você quiser ganhar essa toalha, deixa aqui nos comentários que a gente te entrega. É isso. A gente não conhece nenhuma Sueli. Bom, tô terminando. Eu sempre seguro o bordado e puxo a entretela no sentido do bordado pra dentro. Pronto, tirei tudo. Peraí que eu vou mostrar no detalhe. Tá vendo que dentro das letras eu ainda tenho muita entretela? Hum, peraí. Deixa eu ver se a gente conseguiu. Tá, não parece tanto na câmera, mas eu acredito. É, ó, aqui tem entretela, aqui tem esse, o filme ainda tá aqui. A legal que, ó, onde já saiu, a gente vê como a gente segurou a felpa no lugar. Gente, olha, eu vou tentar descabelar, ó. A gente não descabela. Ah, ó, aqui tem um pedacinho, por exemplo. Peraí, deixa eu acertar o fone. Né, não? Tá, obrigada. Então, agora a gente vai no ferro e tentar, tentar não, a gente não tenta, a gente faz. E tira esses fiapinhos. Gente, eu não vou passar, porque só eu encostar assim de leve, já vai derreter. Tá, até porque se você passar de verdade, derrete a linha, né? Isso, eu não vou cozinhar lá, eu não vou ficar com o ferro assim. Eu faço assim, ó. E pronto. E já era a minha entretela. A Gabi preferiu que a gente mostrasse, porque ela viu que eu coloco o biquinho do ferro, tá, onde tem um tiquinho. Gente, o plástico, assim, desaparece mesmo, tá? Tá vendo? É só a pontinha, não é passar o ferro com o ferro. Não, senão eu vou estragar tudo, minha linha. Ih, meu ferro tá com água, deu uma pingadinha aqui. Ó, dentro do E. Se tiver com água, você tira a água. Normalmente, as que estão acostumadas da costura criativa, compram ferro sem... O meu tá interditado ali atrás. Eu passei por uma mudança há pouco tempo, então, eu tô usando o da minha casa mesmo, e não do ateliê. Pronto. Mas é isso, tá? Deu pra entender, fica melhor. Vamos lá. Eu vou mostrar, vamos ver se a Gabi consegue mostrar que não tem nada. Consegue. Nos meinhos. Fica bem paradinha que a Gabi consegue. Legal. Bom, gente, só pra conferir, ó, a felpa tá indo toda pra lá, ó. Eu tô escovando minha felpa. Tá. Não esconde as partes bordadas. Certo. Tá? Gostou do vídeo? Então, aperta o curtir. Também compartilha com as amigas. Ah, se você não se inscreveu ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se. Tem também nossas outras redes sociais. Você tem que seguir a gente pra receber todas as atualizações. Em breve a gente se encontra com um novo vídeo. Beijão, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.